Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Mike Mello do blog Vida de Músico e hoje nós vamos conversar sobre fontes de alimentação para pedal. Isso daí parece que é algo muito simples, mas na verdade não é. A gente precisa considerar vários fatores. Lembre-se pessoal de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para vocês serem notificados assim que a gente postar um vídeo ou tiver alguma novidade no ar. Tá bom? Acesse o nosso blog também para vocês ficarem por dentro, pois a gente posta vídeo semanalmente, post semanalmente, beleza? A primeira coisa que a gente precisa saber na hora de comprar a nossa fonte é que ela vai chegar com esses plugs aqui. Esses plugs são os que a gente conecta no pedal para estar alimentando eles. Esses plugs aqui é muito importante que a gente note no nosso pedal se ele é centro positivo ou centro negativo. Normalmente o pedal de instrumento musical é sempre com centro negativo, então as fontes já são feitas propriamente para isso. Mas é muito importante você perguntar para o vendedor na hora de comprar. Outra coisa muito importante é a gente prestar atenção na amperagem da fonte. Mike, o que é ampere? Ampere pessoal é o tanto que a fonte está disponível para ser consumida. Então cada pedal ele consome uma amperagem. Normalmente vem anotado em miliamperes. E aí eu somo os meus pedais. Normalmente no verso do pedal tem a amperagem que ele consome. Se não tiver no verso, procura na caixa, no manual ou até no site do fabricante que vocês vão encontrar. Aí vocês somam todos os pedais que vocês têm e vocês vão chegar em uma medida de amperes. Normalmente alguns miliamperes. E aí vocês vão conseguir determinar qual fonte vocês vão precisar. No caso dessa fonte aqui que eu estou em mãos, ela é para 1 ampere. Aí você fala, nossa Mike, mas 1 ampere você disse que outras são miliamperes. É porque assim, a cada mil miliamperes a gente tem 1 ampere. Então essa fonte aqui ela seria uma fonte de mil miliamperes. E como ela é uma fonte de um único plugue, ou seja, ela alimenta um único pedal, esse pedal meu pode ter até mil miliamperes. O que normalmente para pedais de guitarra, contrabaixo, é um valor bem alto. Então essa fonte aqui iria suprir praticamente qualquer pedal que eu conectasse nela. Tá bom? A gente só precisa tomar cuidado às vezes com teclados e outros instrumentos que consomem um pouco mais. Essa fonte que eu mostrei de exemplo para vocês, ela tem mil miliamperes, porém só um plugue, só um conector. Enquanto essa outra fonte, ela também tem mil miliamperes, só que ela tem cinco plugues. Então eu consigo alimentar mais de uma coisa com essa fonte, o que deixa ela talvez um pouco mais versátil. Porém, ela normalmente é um pouco mais cara também. Agora para vocês terem uma ideia do quanto cada pedal consome, eu separei aqui esse drive para vocês. Esse drive ele consome só 10 miliamperes, ou seja, para a fonte não faz nem cosquinha. E aí eu tenho esse outro que é um delay, ele consome 100 miliamperes. Os delays normalmente eles têm um consumo maior. E aí você vai ter pedais que consomem 200, 300, 400 miliamperes. Então por isso que é importante você pegar o manual de cada um dos pedais que vocês têm e somar e lembrar também de ver quantos pedais vocês têm para não comprar fonte faltando plugue. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ter as notificações, beleza? Qualquer dúvida escreve aqui para mim que eu ajudo vocês com o maior prazer. Um abraço pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!